Olá, eu sou a Joyce Paz e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de um clássico recém-lançado pelas obras-primas do cinema, o Profissão Ladrão. Esse filme é de 81 e ele é dirigido pelo Michael Mann. Foi o primeiro filme dele de longa-betragem. Vocês devem conhecê-lo por conta do Miami Vice, Colateral, Inimigos Públicos. Dois anos antes do lançamento de Profissão Ladrão, o diretor rodou um filme pra televisão chamado Condenados à Vitória, em 79. Ele contava a história de um homem que foi condenado à prisão perpétua e nessa prisão que era na Califórnia, ele conheceu todo tipo de gente, os piores tipos de pessoas que tinham cometido uma série de crimes. Como ele tava bastante envolvido com esse universo de prisão, de crimes e desse protagonista que tentava viver nesse meio bastante hostil, ele filmou o Profissão Ladrão, que conta a história de um ladrão especializado em joias que é vivido pelo James Kahn. Você deve conhecer ele porque ele viveu o personagem do Sonic Orleone, no Poderoso Chefão. Ele é um ladrão bastante habilidoso e bastante requisitado porque ele justamente consegue ultrapassar todas as barreiras e todos os cofres mais difíceis de serem arrombados e os esquemas mais mirabolantes e inteligentes pra conseguir romper a segurança de grandes empresas e grandes bancos e conseguir efetuar esses roubos. Então são valores em jogo muito alto. Ele foi preso por um pequeno delito, um pequeno roubo, quando ele era muito jovem. Ele passou muitos anos na cadeia e quando ele sai, ele olha pra trás e vê que a maior parte da vida dele ele passou dentro daquele lugar preso, ele não viveu tudo o que ele gostaria de viver. Então ele tem algumas metas na vida dele, ele tem alguns objetivos meio traçados, só que ele precisa fazer um último roubo, que seria o roubo de despedida da carreira dele, por assim dizer, pra conseguir se livrar desse mundo e levar uma vida normal. Só que acontece que ele se envolve com pessoas muito perigosas e ele coloca tudo em jogo. Essa é basicamente a trama do filme. Quem gostou do filme Drive, protagonizado pelo Ryan Gosling, tem grandes chances de gostar de Profissão Ladrão também. A atmosfera dos dois filmes são bem parecidos, essa saga, esse caminho dos protagonistas de querer, de certa forma, negar um destino que é traçado pra eles, um caminho que eles vinham trilhando pra poder mudar radicalmente de vida. E esse último crime de despedida, como um rito de passagem pra essa nova vida que eles almejam, tem uma ligação bem comum entre os dois. Além disso, tem algumas paisagens urbanas que são bastante semelhantes, a maioria das cenas rodadas são noturnas, utilizando bastante o reflexo da chuva, da água no chão, das gotas refletindo em cima do carro, algumas cenas nos becos da cidade, nas vielas, na beira do rio, tudo com um clima de bastante suspense e dando bastante o tom dessa narrativa. Outra similaridade também entre os dois filmes, que é uma coisa bastante interessante que eu anotei, é a trilha sonora. No caso do Profissão Ladrão, ela foi feita inteiramente por uma banda alemã chamada Tangerine Dream e ela foi usada de forma muito inteligente ao longo de todo o filme, pontuando principalmente as cenas de ação, que não são muitas, elas são bem pontuais em momentos específicos do filme, momentos de virada. Essa trilha sonora é basicamente composta por um som mais metalizado, alguns ruídos, eles utilizaram bastante sintetizador, alguns inventos tecnológicos, assim, pra dar um ar de um som bem industrial mesmo, que é próprio do cenário do filme. Isso foi muito interessante. Bom, essa edição, além desse card com uma cena do filme, bem importante pro filme, tem uma série de extras, entrevista com o diretor, uma longa entrevista com o diretor, uma entrevista com o protagonista, uma entrevista com o responsável pela trilha sonora e o trailer original. Com esse conteúdo dos extras, que tem quase uma hora somando eles, dá pra entender bastante da atmosfera do filme, além desse card com uma cena bastante emblemática e importante pro filme, essa edição traz quase uma hora de extras, uma entrevista incrível com o diretor, que dá pra entender um pouco mais do processo de construção do filme, qual era a visão artística dele, qual a relação dele com a cidade em que o filme foi gravado, qual a ideia dele sobre os filmes policiais, sobre essas relações entrelaçadas entre polícia, o mundo do crime, contra esses personagens que vivem nesses becos e transitam pela noite. E tem uma entrevista muito bacana também com o condutor da trilha sonora, sobre a relação da banda Tangerine Dream com a obra, com o Michael Mann, como que isso foi implementado no filme. Enfim, é muito conteúdo mesmo pra quem quer entrar de cabeça nos bastidores desse filme. Se você conferir Profissão Ladrão e quiser deixar seu comentário por aqui e abrir uma discussão, e quem tiver algum clássico além dos clichês pra indicar pra gente e quiser ter comentado nessa coluna obras-primas do cinema, fica à vontade. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho